Fala aí galera, beleza? Aqui é o Pedro do canal Peter Show trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, dessa vez que o canal tô trazendo mais um vlog No vlog de hoje, é o dia do meu aniversário É agora, no dia 27 de setembro Galera, o canal ó Já tá batendo Deixa eu focar pra vocês Já tá batendo 600 inscritos Galera, se bater 600 inscritos Eu vou continuar com os vídeos que eu tava gravando Tipo de tech online, além de gravar Vigemari De antena caseira Beleza? Então, galera Hoje é meu aniversário de 18 anos Eu tô fazendo 18 anos Porque eu já vou ter um emprego Já vou ter uma casa Meu pai disse que eu posso ter emprego em uma casa quando eu tiver 18 anos Galera, eu ganhei um novo kit de youtuber Pra poder gravar o vídeo pra vocês Um tripézinho Pra que pare a câmera Pra eu gravar sem ficar segurando Porque aí fica tremendo Sabe? Ganhei esse microfone maravilhoso Que você conecta Aqui ó Nesse dispositivo aqui ó Esse aqui ó Que é Que ele é do fone E esse aqui é o do microfone Esse microfone ó Cadê o conectorzinho? O do fone Não, o do microfone A gente conecta aqui ó Galera, é assim que conecta aqui ó É, aí tu conecta na câmera Eu vou achar a entrada Onde é que se conecta Cadê? Tem que achar É aqui? Não, não é Peraí Não tem Ele só foi feito pra conectar no computador É esse dispositivo aqui ó Esse divisorzinho O meu irmão tem um Pra ele conectar no computador dele Com aquele fone de ouvido Aquele de colocar nos ouvidos Sabe aquele fone? O headset? Caso o PC não possui uma entrada De microfone Tu usa esse dispositivo Que você conecta o microfone E o fone É toda essa entradinha aqui ó Da cor pretinha Que você conecta Aí na entrada do fone Do PC Caso se o seu PC não possui Uma entrada de microfone Tá? Então galera É esse outro cabo aqui ó Aí você já coloca aqui ó Aqui E depois É só pegar essa Entradinha aqui ó E conectar no teu PC Tá? Então Galera Eu juro Quando esse vídeo tiver um 100 likes Eu prometo que eu vou Mostrar pra vocês Como se conecta no PC Beleza? Então é isso galera Galera Já mostrei o tripé Peraí Só vou tirar aqui a câmera Galera Agora eu tenho esse tripézinho ó Pra poder gravar os vídeos Sem ficar segurando a câmera Porque quando segura o trem E tudo Tá ligado? Olha Bonitinho esse tripé Que legal né? Galera Galera Hoje eu ganhei Porque é o meu aniversário Dia 27 de setembro Eu tô fazendo 18 anos Tá? Vai ter festa Aí no próximo vídeo Quando eu for conectar o O O microfone no PC Eu vou explicar Como foi minha festa Beleza? Então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de meter um like Aqui ó Like Pra aproveitar E se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Tá? Então é isso galera Basicamente é isso Um beijo Abraço E Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho